Agora a gente vai falar de outubro rosa, momento importante de conscientização e de um detalhe importante, a perda dos cabelos durante o tratamento contra o câncer assusta milhares de mulheres e a autoestima pode ser essencial para superar essa doença. É nessa hora que a vaidade tem uma grande aliada que é justamente a peruca, os lenços também, os chapéus. Reportagem super bacana sobre o assunto dessas nossas guerreiras, vamos ver. A Giovana cortou o cabelo e não pensou duas vezes. Foi até o Cepom para doar a mecha para o banco de perucas. A ação lhe rendeu mais do que um certificado de doação. Lhe deu aquela sensação boa de estar fazendo bem, ajudando quem precisa. É muito bonito. Ainda cheguei aqui hoje e consegui ver uma moça que estava usando uma peruca, então senti na pele assim como é legal fazer essa ação. O banco de perucas do Cepom tem 673 perucas no estoque. Só entre setembro do ano passado e agosto deste ano, mais de 300 foram emprestadas a mulheres em tratamento contra o câncer de mama. A dona Lourdes descobriu a doença em 2013. Ainda em tratamento, ela veio trocar a peruca, pegar outro modelo para ir viajar. A peruca tem ajudado muito na autoestima dela. Ninguém achava que eu estava usando peruca. Tem vez que dizia, ah, mas que bonito o seu cabelo. Ah, cortasse o seu cabelo. Quando eu mudava a peruca, eu disse, não, não cortei o cabelo, não. Daí, às vezes eu dizia, às vezes eu ficava quieta. E assim é o trabalho de empréstimo das perucas. Enquanto a mulher estiver em tratamento, pode retirar uma peruca e trocar cada vez que achar necessário. A peruca, logo que ela começa a usar, às vezes ela não se adapta àquela peruca, né? Às vezes as pessoas querem uma peruca muito longa, vem o verão, querem uma peruca mais curtinha, porque é mais prático de lidar, né? Com certeza, pode trocar ruiva, loira, morena, elas vão variando. E as doações de cabelos são fundamentais para a confecção de novas perucas e para manter o espaço com opções para as pacientes. São somente 20 centímetros de cabelo, muito importantes. Isso para a gente, isso não tem preço, sabe? O nosso serviço voluntário, chegar aqui, uma pessoa que está com autoestima tão baixa, chega às vezes, ah, eu acabei de receber a notícia. E a gente colocar uma peruca nela e ela sair daqui se sentindo uma mulher, sabe? Uma outra pessoa, nossa, isso não tem preço. É muito gratificante. A estimativa do Instituto Nacional do Câncer é que 2.190 novos casos de câncer de mama sejam diagnosticados em Santa Catarina este ano. 200 deles só aqui na capital do estado. A Aliette faz parte da estatística. Descobriu a doença em julho deste ano durante uma viagem. Mas logo após o diagnóstico, ela raspou totalmente a cabeça e aderiu à peruca, mudando completamente o visual. Apesar de sempre cuidar muito do cabelo, a decisão de ficar careca não foi difícil. Agora, aos poucos, ela está se adaptando à peruca. Ai, diferente, bem diferente. Eu gostava de ter meu cabelo, eu era cuidadosa com meu cabelo, né? E agora eu tenho que dar um jeitinho na peruca, para ela ficar bonitinha, para ficar com jeito natural. Aliette está na metade do tratamento. Já fez três das seis sessões de quimioterapia. Em janeiro, ela deve fazer a cirurgia da retirada da mama. E apesar de tudo isso, ela vem enfrentando a doença com muito otimismo. Eu dou graças a Deus porque eu posso fazer esse tratamento, sabe? Então, para mim não é uma coisa assim, porque eu, eu não penso nisso. Porque há tantas mulheres com esse problema, tanta gente que tem sido atingida por isso, né? Não estou feliz porque tenho a doença, mas estou feliz porque posso cuidar da maneira mais correta neste momento. No Outubro Rosa, o foco é chamar a atenção para que as mulheres façam o autoexame e a mamografia. A doença, quando diagnosticada precocemente, tem mais de 90% de chance de cura. A gente prefere que a paciente consiga ser diagnosticada no início, para que ela tenha acesso ao tratamento e entre nessa porcentagem dos 95%. Mas quando a paciente já está em tratamento, a gente luta para que os direitos sejam preservados. Careca, com lenço ou com peruca, enfrentar a doença com confiança pode fazer toda a diferença. A gente trabalha muito com o empoderamento do paciente, né? Que ele seja o agente na frente do médico, questionando o seu tratamento, para que o paciente seja ativista do seu tratamento, que ele esteja no centro do seu tratamento.